Fala galera que acompanha o canal Thiago21, fica ligado nesse vídeozão hoje, vídeo top, vídeo diferente, conteúdo diferente do canal. Quem curte aí, ver, entender um pouco de como são feitas as preparações, de como que a gente faz os motores, fica nesse vídeo aí. A gente vai fazer um projetinho de uma KX Mix com motor de CB300, a motoga do nosso amigo inscrito do canal CELSIM. Esse aqui vai ser o pistãozinho que vai ser usado, pistãozinho 83mm. Nesse vídeo vocês verão a montagem do motor, taxa que vai ser usada, demais detalhes, alterações que devem ser feitas para garantir uma durabilidade boa, o primeiro funcionamento da moto e a primeira voltinha de teste. Depois a gente vai estar fazendo uma trilha nessa moto ainda, para poder mostrar como que ficou, fazer os ajustes de sinais, entregar a motoca já afinada no jeito para o nosso amigo inscrito do canal lá. É isso aí, fique no vídeo, acompanhe com a gente, bora! Música 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 Galera, então, essa aí é a moto, é uma KX 250, ela já estava com motor de CB300, XRE, mesma coisa né, praticamente o mesmo motor. Aí galera, esse daí é o motozão dela, motozão de 300, vamos falar um pouquinho do projeto para vocês, vamos começar aí pelo mais importante né, que a galera sempre fica mais curiosa saber aí, o pistão, vai ser um pistãozinho ZAIMA, ZAIMA 83mm, por que Tiago, o pistãozinho ZAIMA 83mm? Então galera, a gente está usando o cilindro da XRE, o cilindro da XRE retificado. Para poder a camisa não ficar muito fina, a gente optou em usar o 83mm, tem gente que usa o 84mm na camisa da XRE retificado e com pino, fica fino, fica perigoso, eu já usei a minha 350mm era assim, só que não fica bacana. Aí a gente aproveitou aí a variedade de tamanho que tem né, dos ZAIMA aí, dessa marca de pistão que a gente está começando a usar agora, essa marca de pistão aí que está surgindo no mercado agora, ela tem sido bem promissora, a galera tem usado bastante, tem gostado. Então a gente optou pelo 83mm para evitar de ficar uma camisa muito fina, já está retificado, já está na medida, e é isso aí galera, aí o motorzinho está com pino, pino de 2 já está montado, não tem necessidade de eu mostrar a montagem, que parte de baixo é normal, como se fosse montar o motor original, no da CV300 né, no motor de 300 não precisa de tirar quase nada em biela, não precisa de mexer em muita coisa, igual o da Tornado, o da Tornado já é mais enjoado, precisa de tirar na biela, para poder não, ou na biela ou na engrenagem da terceira marcha, para poder não pegar, porque se montar vai pegar e vai dar problema. Então galera, vamos mostrar a cabeçotona da bicha aqui ó, cabeçote de Tornado, cabeçote XRE a gente sabe dos problemas que tem, já veio com problema, já veio trincado esse cabeçote, com sede solta, já tinha sido recuperado, não estava legal, e para montar um projeto a gente tem que montar com as coisas funcionando perfeito, tem que estar com o cabeçote bom, tem que estar no esquema para poder não ter dor de cabeça. Esse cabeçote é uma moral lá do Michel, Michel Preparações de Piaçu, ele está sempre aí com a gente no canal, esse cabeçote foi ele que fez, a gente está usando no cabeçote comando WGK296 enquadrado, está enquadramento que o Michel colocou lá, enquadramento top, o cara manja bem, e ele está sempre dando essa moral para a gente aí, está sempre contribuindo para o nosso canal, ele, o Márcio, o Motoper, os demais outros parceiros nossos aí, então esse cabeçote é uma moral do Michel lá de Piaçu. E aí pessoal, outra coisa que eu vou mostrar para vocês é o carburador, carburadorzinho tipo Cozo, não é o Cozo original, o pessoal tem usado muito desse carburador aí, tem dado certo, tem sido um carburador, tem apresentado uma resposta muito boa, essa moto ela já estava carburada, meia carburada, digamos assim, porque ela estava com módulo, o pessoal só tinha tirado a mesma injeção eletrônica, colocado o carburador, que não fica legal, a moto não fica legal, o legal mesmo é você colocar ela toda, transformar ela toda para carburada mesmo, usar a elétrica da Tornado, CBI, carburador, aí sim fica filé. Então galera, bora para a parte das montagens, o que a gente teve que fazer aqui? A gente fez uma pré-montagem do pistão, percebemos que ele está pegando na bolacha da Vila Brequim, por causa do pino de 2mm, isso é comum, o meu motor também, o 370mm foi a mesma coisa, tem gente que tira na bolacha da Vila Brequim, mas eu não gosto, é uma questão mais delicada de mexer, essa quantidade que foi tirada na pistão aqui, em torno de 1mm, é quase que imperceptível, isso não vai causar problema algum ao pistão, é mais simples de mexer, é mais fácil, então a gente optou por tirar no pistão. A gente vai decorrer aí, vamos fazer uma pré-montagem, dar uma calculada na taxa, ver como que está a taxa, a ideia é deixar esse motor com no máximo 10.2 ou 10.3 de taxa, vamos deixar ele muito taxado, não, esse pistão já é taxado, é um pistão que tem uma certa taxa já, então a gente vai optar por não deixar muito taxado, porque a gente não tem gasolina de qualidade na nossa região, o ideal seria usar um apódiozinho, no motor acima de 10.5 de taxa, como a gente não tem, a gente vai optar por não deixar ele taxado. E é isso aí, vou fazendo a pré-montagem aí, vamos calcular a taxa, e os detalhes que a gente for vendo, a gente vai passando para vocês no vídeo. Vamos montar com a flange, galera, flangezinha, vamos fazer a pré-montagem, calcular a taxa. Bom, galera, feita a pré-montagem aí, medir a taxa de um jeito mais simples, mais fácil, né? Tem como medir, ser medido separadamente, o volume do cilindro e da câmera, de algum bustão, como já mostrei aí no vídeo, tem no canal aí, de eu montando o motor da minha moto, mas aqui eu vou fazer de uma forma mais simples, vou colocar diretamente com o motor já com a pré-montagem, o cabeçote no lugar, que aí o volume que der aqui, já não precisa fazer mais conta nenhuma, adicionar volume de junta nem nada, aí é mais simples, faça uma vez só. Vamos pegar uma seringa aqui, usar um óleo, para poder a gente ver quanto vai caber aqui, de volume, dentro da câmera de combustão de cilindro. Lembrando que com pistão em PMS, perto do ponto moto superior, que é igual, já tem no videozinho aí, se vocês quiserem dar uma olhada, vou deixar o card acima aí. É pessoal, 35 ml, vou fazer as contas aqui agora. A gente conseguiu diminuir aqui, tirando no pistão, 1.2 milímetros, a taxa para 10.68, então ela vai ficar com essa taxa de 10.68 mesmo. Galera, é o seguinte, para conferir se não vai pegar válvula no pistão, é por causa do comando, a gente vai usar o comando da WGK, eu estou acostumado a usar ele com outros pistões, e não pega, mas vamos fazer um teste aqui, só para garantir, uma setinha aqui, coloca massinha de modelar, um durepop, só com uma parte só, para não endurecer, aí coloca na cava aqui direitinho, tampa aqui, deixa reto e faz uma pré-montagem, dá uma girada no motor aqui, com ele obviamente fora da bancada aqui, e ver se ficou boa a folga. Vamos fazer isso agora. aí eu coloquei aqui, está fechado as cava, com a massinha, com o durepop, só com um lado, só com uma parte, para não endurecer, aí eu vou fazer uma pré-montagem, ver se vai ir, está com a folga fileta. Pessoal, então agora a gente vai tirar o cabeçote aqui, da pré-montagem, para poder ver como ficou a questão das válvulas, para ver se marcou ou não a massa que a gente colocou. Então, como vocês podem ver, não marcou a massa, então quer dizer que a válvula nem chegou a atingir a cava que está feita na pistão, ou seja, tem bastante folga aí, para poder a gente montar sem medo de quebrar. É isso aí galera, o motor concluído, o motor fechado, tudo no esquema, teve algumas adaptações ainda para fazer ali, o cabeçote da Tornado, da XRE, não bateu a suração da curva, então a gente teve um trabalhinho, mas está aí, está montado, vou dar uma partida para vocês verem ali, só não repara a bagunça aí, que final de montagem é peça, é chave para tudo quanto é lado. Vou dar uma ligada ali para vocês verem. E aí galera, como vocês podem ver, ficou calenta, boa o funcionamento, 100%, até me deu uma limonada para pegar, porque eu acho que está acabando, eu sou vindo, que está sentando, banho, só vai com a gasolina do carburador. Mas é isso aí, vamos pegar um equipamento ali, vamos terminar de montar, e nesse vídeo ainda, vocês vão dar uma voltinha nele, para poder sentir a pressão da vista. Vamos ver galera, qual que é desse outro morro aqui? você está doido? o bichinho está andando, vamos ver?